Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Eu queria saber como que é a comunicação com o time enquanto você está na corrida. O que é passado de informação? O que você passa para eles e vice-versa? Então, a gente sempre tem alguém da equipe falando ou como estratégia, ou para dar uma força. Como na TCE, a gente não tem pit stop, então é um pouco mais limitado. Bia, vá largar essa volta. Bia, peça atenção nisso, nisso, nisso. O carro de trás, às vezes tem push, alguma coisa de estratégia, combustível também. Na TCE é muito mais, Bia, o seu trecho 1 é muito bom. Vamos para cima, vamos tentar passar. Essa briga por posição, né? A temperatura, se tem alguma coisa no carro, eu posso falar para eles, temperatura sim ou não. E é muito legal hoje, principalmente na Fórmula 1, que você vê muito dessa comunicação dos pilotos. E até tem muita piada surgindo, porque às vezes o pau come ali no rádio, né? O piloto brigando com a equipe. O que vocês fizeram? Me deixem em paz, eu quero ficar sozinho aqui. Porque na Fórmula 1 tem muita comunicação. E a exigência do piloto, se você vê um volante de Fórmula 1, cara, é tanto botão, tanta coisa que você tem que pensar, né? Além de acelerar, de putar, abre asas, consumo de combustível, potência, né? Que eles fazem. Então, é muita informação o tempo inteiro. Aí, se ficam te importunando, tá complicado. Então, o pau come, às vezes, em rádio. Ou um negocinho de silenciar. É. Que nem aquele, sabe aquele quadro da Eliana, lá dos casais que cozinham juntos? Sim. E se vier, né? E se vier uma informação importante, né? Pois é. Bem na hora, assim, que você desliga, me deixa em paz. Você falando do volante, o que tem nos botões ali? Qual o botão que você mais usa? Olha, tipo, no TSI, por exemplo, é rádio, né? Aí você tem o drink de bebê, vocês têm o botão de ultrapassagem. O que faz o botão de ultrapassagem? Na Estocar, você tem um botão de ultrapassagem. Porque, basicamente, hoje o carro da Estocar, ele anda com uma borboleta, se eu não me engano, é 60%. Ele anda com 60% ali da potência dele. E esse botão de ultrapassagem faz virar 100. Então, você ganha uma velocidade extra para executar... É o nitro. É tipo um nitro. Não é o nitro, mas é a construção. E muitas vezes, você tem uma estratégia para usar isso na hora certa. Porque a pior coisa que tem é você usar o botão e o cara da frente também usar, porque você gastou um botão à toa. Várias estratégias para você usar na hora certa, para conseguir concluir a ultrapassagem. E, às vezes, muitas vezes, a equipe te fala isso, né? Ó, ele acabou de usar o botão, então usa, né? Agora é a hora. Usa a próxima volta. Então, tem uma conversa, muitas vezes, assim, também com a equipe. Entendi. Dos botões. E aí, tem muita coisa de mapa. Aí, você tem que verificar o óleo, né? Temperatura de água, que isso pode acontecer. Consumo do combustível. Muitas vezes, né? Se você... No meu caso, hoje, como a gente não tem pit stop, não. Só se for um erro da equipe. Mas, em algumas, tipo a Índia, a gente tinha que fazer isso direto. Ver o consumo do combustível, porque tinha que economizar. Como as coisas são muito longas, você tem que, meio que, olhar e até, às vezes, fazer uma... Dirigir de uma forma para economizar a combustível. Para poder chegar na janela de pit stop. Então, umas variações, assim, de estratégia. Tipo, que você está pensando em fazer uma coisa de um jeito e a equipe está com alguma informação lá e fala, não, muda isso, faz aquilo. Ou alguma informação que você tenha dentro do carro, que é o contrário. A equipe está lá com alguma estratégia e você fala, não, não vai dar porque o carro, sei lá o quê. Acontece. Muitas vezes, lá de pit stop, né? Na hora de parar. Por que a gente para agora? Ah, porque tem uma bandeira amarela aqui. Que a equipe viu, né? E viu o que poderia acontecer. Ou, às vezes, até o piloto está certo. Não devia ter parado agora. O carro estava bom, sabe? Foi um erro. Tem alguma dessas confusões, assim, entendeu? Pode acontecer. Na Fórmula 1, a gente vê direto isso também. Quem acompanha dá uns problemas. Por que a gente parou agora? Por que o piloto, né? X já parou, e eu não? Ficam esses questionamentos. Porque só a equipe tem uma visão geral da corrida, né? O piloto está ali focado no carro. E a equipe vê todos os concorrentes, o que estão fazendo, etc. No carro que você usava antes, era aquele que cabe só a pessoinha, certo? Isso. O monoposto. Como é a posição dentro? Como é que acontece ali? A posição que você... No carro? É uma coisa muito esquisita. Se você sentasse em um carro de fórmula, de monoposto, é como se fosse guiar deitado. Tipo, você põe o pé lá e você fica meio deitado. Assim, o volante aqui. É algo bem esquisito. Você não está sentado? Você está meio deitado. Eu teria que mostrar uma figura, assim, mas... Você está aqui, ó. Isso, é. Você está sentado, mas está meio que deitado, assim. Que estranho. É, é muito estranho. Caraca, por isso que... E você vê muito pouco também, né? Então, é uma coisa até... A habilidade do piloto de conhecer muito, andar tanto, que ele tem uma noção, assim, de espaço. Ah, você não está enxergando tanto a pista? Não. Se você sentasse e falasse, meu Deus, como é que se enxergam? Enxergam muito pouco. Sabe... E aí